Como escolher pinhões? Da próxima vez que você for escolher pinhões no supermercado, preste atenção nestas dicas para aproveitar o máximo de sua compra. Eu vou lhe ensinar como selecionar corretamente estes pinhões. Estes pinhões foram colhidos e armazenados por algumas semanas e alguns já não estão bons. Nos supermercados isso é muito comum, pois os pinhões percorrem longas distâncias para chegar até o varejo. As dicas de como cozinhar o pinhão você vai encontrar no link ao final do vídeo aqui do canal com este tema, como cozinhar pinhão. Porém agora eu estou lhe ensinando como escolher pinhões. Eu estou abrindo alguns pinhões muito bem cozidos com a ajuda de uma tesoura. Estou separando os pinhões bons e procurando um ruim para mostrar a vocês. Olha, este aqui é um pinhão perfeito. Já este aqui está estragado, duro, está encruado. Só de olhar a coloração após o cozimento já é possível notar a diferença. Este pinhão é novo e macio. Já este outro é encruado e ruim para consumo. Todos estes estão bons para consumo. Este aqui não serve, está ruim. Então, o que fazer para comprar os melhores pinhões? Ouça, aqui eu tenho pinhões com leve som de madeira e este aqui eu tenho pinhões com som de folhas secas. Estes folhas secas e estes som de madeira. Estes são bons, tem peso e som. Só que estes aqui são rins leves e tem som abafado. Aqui eu tenho uma cesta com pinhão escolhido há 20 dias. Vou passar duas dicas. Primeiro, no supermercado, obsessora. Segundo, em casa, fazer a seleção numa bacia com água. Os pinhões bons afundam e ficam submersos. Já os ruins boiam. Vamos ver este aqui. Ele boia porque tem broca. Um bichinho que fura o pinhão e come ele por dentro. Este está bom. Este aqui está secando. Veja, a casca está oca por dentro. Estes vão para a panela. Estão ótimos para consumo. Este também não está ruim. Este é impróprio para consumo. Quanto mais tempo armazenado, mais a broca faz a festa. Este não está todo preenchido. Também não serve. Boia. Mais broca. E este aqui está oco por dentro. Veja, a casca deveria estar firme. Agora, você aprendeu a diferença. Furos e casca flexível com som oco não serve. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço por assistir. Deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.